Música Música Bom dia, estamos começando mais um Freud Explica, o primeiro programa de 2014 e a gente está com um formato um pouco diferente. Esse ano a gente vai, na verdade eu vou dar várias aulas de psicanálise para vocês e a gente vai trazer pessoas, povo mesmo, pessoas para um processo psicanalítico. Então, além disso, discussões sobre temas de Freud, Lacan, Jung e teorias psicanalíticas mesmo. Tendo alguma sugestão ou querendo participar, mandem para a gente o programa Freud Explica arroba gmail.com, ok? Então vamos lá, gente. Hoje eu estou com o Reinaldo e o Henrique. São dois moradores de rua que têm o problema do alcoolismo e eu vou começar com o Reinaldo. Então, Reinaldo, me conta um pouco como é que foi o seu processo de chegar até a rua, a ser morador de rua e também o processo em relação ao álcool. Conta um pouco da sua história para a gente. Senhorita, quando eu saí lá do Mato Grosso do Sul, passei pelo Paraná, fui para Minas Gerais. Aí, de repente, o que aconteceu comigo? Comecei a beber... Para dar risada. É verdade. Comecei a beber... Que idade é isso? Ao mesmo tempo, eu acabei não esquecendo de mim, mas ao mesmo tempo esquecendo. O que você quer dizer com o não esquecendo, mas esquecendo? Você se deixou levar pelo álcool, é isso? Eu me perdi. Você se perdeu de você mesmo. Mas, em termos em ambas partes, eu não entrei no mundo de droga nem nada. A droga que eu uso é só cigarro e bebida. Por que você acha que a bebida te pegou nesse sentido de você precisar dela? Você acha que... O que te levou a isso? Você tinha muitas inseguranças? Você era uma pessoa triste? O que a bebida, na verdade... A bebida atrás, alguma coisa aconteceu para esquecer algum problema. Exatamente. No seu caso, o que foi? O que você estava sentindo para você chegar até a bebida? Eu me senti num sofrimento. Mas qual sofrimento? Calma. Perdi meu pai. Ok. Perdeu seu pai. Que idade você tinha? Eu tinha nove anos de idade. Nove anos, tá. Meu pai foi assassinado. Eu ia chorar. Não tem problema. Desculpa a pergunta, se você não quiser responder alguma coisa que eu perguntar, você não precisa, tá? Não, você não tem termos. Você viu seu pai sendo assassinado? É. Aí, perdi minha ex-mulher. Perdi minha mãe. Aí, eu estou por aí. Tentando sobreviver. Antes desses acontecimentos, quer dizer, pelo que eu entendi, após esse grande trauma, obviamente, né? Perder seu pai, sua mulher e sua mãe, você sente uma angústia muito grande e aí você vai para a bebida, né? Não, eu bebo, porque eu bebo. Mas você entende? Você está falando comigo? Você está chorando? Você está emocionado quando você relembra desses fatos? E é claro, e é normal que você esteja assim, né? A bebida... Eu trouxe ele para cachaça esse daí. Sim, mas você percebe que há um motivo muito forte para ele, né? Todos que bebem têm algum motivo. Você tinha uma casa, então? Você tinha um lar? Quer dizer, você morava num local? Não, não tinha não. Eu tenho um lar. Você tem ainda? Eu tenho. Minha mãe tem casa no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Minas Gerais. Qual é a sua... Então, por que que foi morar na rua? Foi uma escolha sua? Minha mãe tem, né? Que é dela. Para mim não interessa. Ela morreu. Sua mãe morreu, né? Agora ficou entre os amãos dos meus irmãos. O Aguinaldo e o José Aparecido. O que que faz... E da minha irmã. Para você, eu estou vendo que você está emocionado. Você gostaria de ter um contato maior com a sua família? Eu não tenho mais família. Minha família aqui, ó. Então, vamos um pouco para ele. É para ele chorar também. Você? É bom que vocês chorem para pôr para fora. Eu acho importante isso, né? Não, mas eu não tenho um motivo. Minha família é tudo viva. Mas há outros... É minha mulher que eu larguei. Há outros motivos que levam ao vício. Minha filha. Né? Quer dizer, ele teve uma coisa muito traumática, realmente. Quer dizer... Eu tenho meus filhos. Eu tenho a Fravia, o João Gustavo e o Vitor Hugo. Onde estão os seus filhos? Ó, o João Gustavo e o Vitor Hugo moram no Paraná. A Fravia moram no Mato Grosso do Sul. Lá em Naviraí. Tá. Você sente falta deles? Eu sinto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você bebe, você consegue esquecer um pouco da dor dessa vida? Eu não consigo. Não? Nem com a bebida? Nem com a bebida. O que você vê de vantagem na bebida? Ela te tira um pouco da sua realidade? Não, eu esqueço um pouco do problema. Dá para passar um tempo. Tá, alivia um pouco, pelo menos. Não é que você esquece totalmente. Mas a gente não consegue chegar naquele objetivo. Porque eu não tenho situação financeira para poder dar para eles o que eles querem. Gente, isso que a gente está vendo aqui... Na verdade, o ser humano... Você também entende. Eu não tenho... Claro, isso que eu ia falar para o público. Na verdade, todos nós temos problemas muito parecidos. Agora, essas pessoas que estão aqui, esse quadro que a gente está sugerindo, justamente são pessoas que não têm condições de estar pagando 200, 300 reais uma consulta numa terapia e precisam falar, precisam desabafar e você percebe, tanto em consultório como eu estou percebendo aqui, problemas reais e emoções e sentimentos sendo colocados para fora. É tipo assim, uma coisa que às vezes tem explicação, mas ao mesmo tempo não tem explicações. Interessante. Como é que seria isso? Você sente que podia ser diferente? Em algum momento você sente que você poderia... Porque é tipo assim, se tivesse uma explicação, entre aspas, se meus filhos estivessem aqui, teriam uma explicação. Tá. Então, eles não estão aqui, mas eu tento me localizar para poder entender a minha própria consciência para eu ter uma explicação para mim mesmo, e para poder explicar para vocês. Se os seus filhos estivessem aqui, você sente que você pararia de beber? Você teria mais força? Não, a questão não é a bebida. A questão é que eu ia dar uma explicação para vocês, para você ver como que é ser um pai, ser uma mãe também, que eu não sou boiora, mas eu sou uma mãe. Longe dos filhos. É tão legal. Você vê as pessoas fazendo um carinho, um carinho com você. O filho. Claro, quando você vê, por exemplo, eu acho que até agora que a gente passou por Natal, né? Réveillon, é uma época onde as pessoas se abraçam muito e as pessoas, todo mundo se sente mais solitário. E quem perdeu, né? Pai, mãe, e eram momentos de encontros, né? Realmente, é... Nós passamos o Natal ali na Paulista mesmo, né? Oh, acho que eu estou com um pigulho aqui. Não, peraí, conversa sério, conversa sério. Não, não, eu estou conversando sério com ela. Vê se tem um pigulho aqui, mas está com o... Não, para, não, para de graça. Não sei. Vê aí, porra. Mas está perguntando, está saindo na televisão ainda. Na verdade, ele está querendo mudar de assunto. É, olha lá, dá atenção. Vamos ver vocês. Dá atenção, não dá atenção, pode dar. Vamos ver. Você está falando legal aqui comigo. Fala, conversa, mano. Não, sim, sim, querido. Então, o que eu estou percebendo é que assim, o que você mais sente falta é dos seus filhos, né? É, da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu me sinto sozinho. Eu não me sinto nem tanto muito sozinho porque eu tenho o Henrique, tem o Fábio, tem o que vem pirata. Agora tem você que vai se tornar minha amiga, tem o Alex, tem um monte de gente que gosta. E convive quase um dia a dia a dia comigo. A gente vai fazer na nossa própria família, né? O que você considera em você as suas grandes virtudes? O que tem de legal em você como ser humano? Virtude eu não tenho. O que tem legal em você em ser humano? O que tem legal em mim? Em ser humano. Não, eu não sou um ser humano. Não. Você não é um ser humano? Não, eu sou uma pessoa comum, normal. É ser humano. Isso que eu acho mais legal em mim. Mas você não se sente inferior a outras pessoas que têm um poder aquisitivo maior? Eu não sinto me inferior a ninguém. Ótimo, tá. Eu sou apenas uma pessoa normal. Você está buscando um equilíbrio emocional? Quer dizer, você gostaria de parar de beber e ter uma vida normal? Parar de beber eu não vou parar. É uma opção sua. Você não quer parar? Não, eu não vou parar porque a bebida não me influi a nada. Eu bebo para o bebê. Mas você sabe que ela te traz malefícios, quer dizer, coisas ruins para o seu organismo. Não. Pode. Você tem que ter essa consciência, né? Pode ser para os órgãos. O fígado e o rim. Sim. E não só isso, né? O cérebro é onde a gente consegue ficar lúcido. Não, mas a cachaça estraga mais os estômagos. Tudo. O rim. É tudo, né? A droga que... É o álcool também. A droga estraga mais ainda. O álcool também. A gente vê que eu... Patrícia. Não, meu nome é Tatiana. É Tatiana. Isso. Olha, a bebida não influi muito. Tem gente que bebe, fica violento. Fica agressivo. Fica agressivo. Fica agressivo. Eu mesmo fico... Calo. Eu fico bem. Eu vejo que você fica mais querendo fazer palhaçada, né? É brincadeira. E brincadeira. Eu faço isso também. Me conta um pouco de você, Henrique, né? Henrique, vai escolher. Henrique, como é que foi? Conta da mesma forma que ele contou pra gente. Como é que foi o processo? Como é que você chegou às ruas e ao álcool? A mulher. Você veio de onde? De Xungi aí. De Xungi aí. Você teve um problema com uma mulher? Mulher. Larguei dela. Por quê? Ela me nervosa. Por quê? Você sabe? Por causa do álcool. Ah, você já bebia? Agora vamos casar nós dois. Não, peraí. Tá, então você já bebia, ela te largou. Caso do álcool. Como é que foi pra você essa sensação no momento em que ela vai embora? Sensação ruim. Você gostava muito dela? Claro, eu gostava. Tá. Vocês tinham filhos, não? Tenho. Uma menina. De sete anos. Você sente que foi o pior momento da sua vida, essa separação? Foi. Em termos de dor, né? De sentir... Tá. E aí, com essa separação e com essa dor, como é que você conduziu a sua vida? Você desistiu de tudo? Eu abandonei tudo. Abandonou tudo. A gente foi pra cachaça. Você sabe que muitos, né? Obviamente, vocês sabem que grande parte dos moradores de rua saem por briga com mulher. Não. Com família. Né? Tem uns que saem corrida também. Sim. Não, a questão não é briga por causa de mulher. A questão, tipo, é assim. É que chega uma hora que você perde a finalidade, em ambas partes, a convivência, fica ruim. Às vezes, a mulher procura outra pessoa e te abandona, aí dá uma tristeza. Isso pro homem é uma grande tristeza mesmo. Claro que é. Muita. Às vezes, você quer uma pessoa por conviver a vida inteira e a pessoa te abandona e vira as costas. Ele bebe, mas tem consciência. Eu percebo, sim. Quer dizer, a sensação da traição, né? Não é traição. Falta de respeito, até. Não, é porque você quer conviver com a pessoa, pra vida inteira, e a pessoa vira as costas e larga você, tipo, ou larga eu, ou larga você, ou larga sozinho. Você se vê abandonado, né? Vem dizer, isso aí é traição. É. Você se sente traí. Até Jesus foi traído. Imagina nós. Uma parte é isso mesmo. Imagina você dar tudo pra uma mulher. A mulher, não tô julgando as mulheres, não. Porque a minha mãe é mulher. Eu tenho um monte de irmã mulher. Eu tenho sete irmã mulher. Imagina o homem abandonar você e trocar você pro outro. Ah, já aconteceu. Mas sabe o que eu fiz? Dei a volta por cima, arranjei outro que me deu valor. Entende? Eu acho que é por aí, né? Acontece. O sofrimento é grande. Mas a gente fala, vamos modificar essa situação. Eu vou amar alguém que me dê valor e que não me traia. Não dá uma tristeza, não dá uma tristeza. Uma mulher te abandonar e trocar você pro outro. Não dá uma tristeza e o homem trocar você pro outra mulher. Só porque ele é mais bonito do que a gente. Não, acho que é uma das maiores dores. O ser humano sempre descreve a dor quando o outro vai embora como uma das maiores dores. E a dor do luto, de perder alguém. É muito difícil. Alguém da nossa família, alguém que a gente gosta. Que ama. É o ângel. Eu acho que é. Fica aquele ressentimento. Você sente isso até hoje? Essa sensação de quando você era pequeno, da perda do seu pai, de tudo que você passou. Você sente que você traz isso ainda hoje, adulto? Eu guardo isso no meu coração. E a bebida calma um pouco isso, né? Não, não é questão da bebida. Porque eu bebo desde os meus nove anos de idade. Hoje eu tenho 32 anos. Tá. Vou fazer isso em 32 agora, em junho. Só que eu carrego isso comigo. Só que eu não carrego maldade. Eu carrego a bondade. Isso é ótimo. Como é que você, você, como é que você diferencia a bondade da maldade? Qualidades suas, boas? Nesse programa você responde. O que você tem de bom? Olha lá, eu lá, viu? Olha lá, você lá. O que você acha que ele tem? Olha lá, viu? Essa é uma pergunta que eu achei. Aí, ó. Aqui, pra mim. O que você acha que ele tem de bom? Ele sabe. Como pessoa? O que ele tem de qualidade de bom? O que ele tem de bom? Eu não sei responder. Ele tem minha amizade. Coração bom? Isso também. Maldade? Maldade, não. Só de vez em quando. O que vocês consideram? O que seria uma pessoa maldosa? Uma pessoa maldosa é tipo uma pessoa que não tem consideração por ninguém. Só pensa em si mesmo. Entendeu? Isso é uma coisa que ele não tem, que você não tem pela sua aparência. A fisonomia. É isso. A bondade está dentro de cada um. E a maldade também. E a maldade também. E a maldade também. Independente do que aconteça na nossa vida, eu acho que há uma coisa que está na gente desde que a gente nasce. Pessoa maldosa também. Pessoa maldosa que vê o morador de rua dormindo, zoa, bate. A gente vai falar sobre... Agora, depois do intervalo, vamos falar do preconceito do morador de rua. A gente vai para o intervalo e já volta. A gente vai para o intervalo e já volta.